Cadê o Ezinha? Vou aparecer aqui. Mano, muito tempo que eu não jogo de Graves, hein, mano, mas... Deve ter muito segredo, não? Eu ia fazer P.F. pra agancar top cedo, só que a Meirelia parece que caiu, mano. Graves não, a Meirelia... Opa, era eu, né? Foi bom, velho. Era eu, era eu. E você achou que era eu? É. Safado. Partida ganha zica não, CH. Pera aí, pai. Esse Gravão você já tinha visto? Não, é a primeira vez que você lança esse Gravão aí. Mano, eu já fui mono Graves nas antigas, tá ligado? A gente tava dando rilhada aqui, mano, no Graves. É mesmo? É. Pô, dá pra fazer, mano. Acho que ele não é tão ruim assim, não. Mano, é um Ramos de Ignite, tá? Você acha que ele liga? Ô, acho que você gasta, não? É, é, é. Eu tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Baixou? Ai, velho, eu fiquei confiante. Eu não tinha que ter gastado, Marquinhos. Eu fiquei confiante. Não, não tinha. Você deu a call lá e tal, tá ligado? Eu não ia gastar, mano. Eu só ia... Até pra eles querer te matar, até pra eles querer te matar. Esperar o Ramosinho. Ô, a bot dele tá fechando, agora que eu fui ver. Que, 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 que? O Oralho? O Oralho tá bom, tá bom. Ai, é kill pra mim, kill pra mim. Caralho, time bom, velho. A gente pode invadir ele, viu? Com o seu push. Eu prefiro do que aronguejo, mano. Os caras querem fazer aronguejo. Se quiser, se quiser. Eu tô do seu, se eu tô do seu. Tá. Oxi, ele fez já o Blue. Ó, ele aqui! Caramba, velho. Mano, nós... Acho que depois que você puxar, você vem rapidinho. Mano, esse... Ó, tem um tweet invi aqui. Mano, eu vou givar o Epo. Givar, tipo, toda a pressão aqui. Ó, eu tô juntando aqui. Vamos lá. A gente pode ir no Ramos. A gente pode ir no Ramos, sem flash. No Ramos, sem flashzinho. Beleza, beleza. Tá, aí eu tenho. Tá, aí eu tenho tudo. Se esse cara ramelar, eu dasho. Eu tenho... Aqui, aqui! É! Fodeu, vai virar muito dano em mim. Ah! Eu quero só roubar o sap e ir embora, mano. Não sei se tá capaz de ser, mano. Eu sou chato, eu sou chato. Mano, a gente vai daí. Vai isso aí? É sério? É, eu sou chato. Eu sou chato, filho. Caramba, bom. Eu vou sair daqui. É, vamos lá. Ó! Vamos jogar, vamos jogar. Vamos, 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 vamos. No Aurélio tá sem flash? Mano, cadê o Lucian? Aí, vai, 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 vai. Volou mesmo, mano. É, por favor. Caracalho, hein? Vamos, vai, vai, vai. A gente, quem que é o TP? Sei lá, vai, quer alguém. O Vlad. Primeiro, a gente não compra isso, não. Caramba, isso foi massa, mano. Nós com uns dois minutos ali. Caralho, ué. Ah, nós não pega, né, mano? Deve ter post ainda. Caramba, mano. Não dou dano? Deixei o cara low aqui. Você viu se o Rammus subiu? Não, não vi, não. Tô dando base aqui, velho. Bom, deixei o Vlad lowzinho aqui na hora. Mano, não sei. Tá tendo doideira aqui, velho. Nossa, ainda bem que meu R saiu, hein, velho. Saiu bonito, velho. Estouro. Mati pra tu. Tô na Nami aqui, tá? Dei um auto-ataque aí de ladinho. Tô na Nami agora. Vou cacetar ela até o final, mano. Não para, não para. Até morrer, até morrer. Só sai, tem um rato aí, tá? Tem um tweet aí. Tá aqui, ó. Na ward agora. Aqui. Vai te dar auto-ataque daqui a pouco, velho. Ah, não, ele tá aqui. Ah, eu vou dar de cara com ele. Boa, 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 boa. Caramba. Matou aqui, velho. Ó, apareceram. Eu tinha certeza que você ia acertar essa ult. Por isso que eu flashei logo, velho. Foi rápido, né? Foi. Agora eles estão subindo, mas eu vou tacar e... Ah, não, não. Apareceu. Esse cara tá folgado, hein, velho. Toma, esse... Ah, eu morri no batalho. E aí, que doidão, tá louco? Ó, eu tô subindo. Eles devem estar... Hum, corre muito, velho. Eu peguei. Ele ainda tá vindo. Ah, ok. Ajuda aí ou vai ter um Aurélio em mim? Nossa, tô muito longe, velho. Acho que eu saio. Vai ter um Rammus aqui. Caralho, mandei bem, hein? Beleza, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Aqui, aqui. Ah, acho que eu baixei a minha pele. Ai, por que que eu fiz, Newton, na frente? Lá, tô, lá, tô. Ai. Eu pego aqui na parede aqui, Ezinha. Confia? Não sei se ele tem stun... Ah, Milton. Ai, mano, eu preciso de uma bilunguinha pra pegar o cara. Ah! Pega, 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 pega. Talvez. Vai, 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 vai. Ah, dá, 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 dá. Se não, vamos ver. Mas tem meu flash. Aí, se bora, Luluzinho. 40 segundos, dragão. Ai, meu Deus do céu. Sai, sai, né? Tô tentando, mano. A Lulu que eu não sei, velho. Ó, ele vai querer vir esse folgadinho, ó. Ó, folgadinho ele. Tá com uma smoke lá no time dele lá atrás, ó. Arrebenta ele. Caralho! Fogou essa. Caralho. Bora. Cadê o R da Ereder? Olha que nice. Eu tô uma smoke boa no time deles ali, mas olha o mesmo. A da zone. Ai, mas tem um Twitch free hit, velho. Só que alguém acertasse alguma coisa pra mim. Ah, comigo aqui? Acho que eu tô. A Ereder limpa? Paz, para com isso, mano. Arranho, ué. Meu Deus, cara. INTZ 2022. Aosh, Melkyo, Brewster, PBO, Woz, Dream Team. Caralho, mas eu... Esse aí tá diferente. Lançou a brava, guerreiro. Mano, olha ali, 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 ali. Eu não. Acho que vocês perdem isso, não? Pelei, pelei, mas... Acho que... Tá ruim, tá ruim, tá ruim. Depende, eu acho que é o TP, mano. Eu tô no fun, tô no fun. Eu tenho arco escudo ainda, por isso que eu tô sem foco. Ai, tem um Twitch gostinha, né? Rui pra caralho. Tá falando. Dando um daninho no cara aqui, mas... Procura. Primeira wave, assim, você não mata nada. Ai, mata não. Mano, mas é porque eu jurei que ele ia estar sem um W, mano. Aê. Caralho, o W dele voltou muito rápido. Nossa, velho. O que o Woz não fala com chat? Tiroteia esse, mano. Acho que é a primeira vez você aqui, né? Ai, tinha um ult ainda, velho. Dura muito tempo, hein, velho. Preparam, velho. Ah, então, mas eu já tô puxando top. Tá suave isso aqui. Vou juntar com vocês agora. O Luz tá dando B, mano. Eu vou ter que pegar o Wave mid. Mas, cheirinho, acho que eu vou morrer pro Twitch. Olha lá, ele. Tô descendo, tô descendo, tô descendo. Ele dá esse TP. Ó, tá indo. Caralho, mas é Lululuda? Caralho, velho. Ó, o cara aqui... Cê matou, cê matou. Tá sozinho, tá sozinho, tá sozinho. O foda é que a Irelia tá lançando a brava lá, mas eu vou te ajudar, mano. É, não morro não, não morro não. Deixa eu ficar pra achar, mano. Tá bom, tá todo mundo. Barão! Vamos, 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 hein. Ô, GG mid. GG mid? É, não é? É, hein. Eu também acho que é, velho. Deixa a Irelia recuperar a Irelia aqui. Mano, é GG ou o Freixote? Fala na real, mano. É, cê tem que dar cara no Aurelion só. Agora, então. Nossa, que estranho. Acho que dá, acho que dá. Vambora, vambora. Vou ter último, vou ter último. Vambora, confiança, confiança, família. Confiança. Então, vou pedir no dano. Você vai botar pra eles e nós foca a Nexus, então, né? Tá, pode ser. Vou guardar o último Twitch. Vamos, não faz nada. Caramba. Caramba! Caramba, que coisa é linda, velho. Caramba, foi bravo meu. Foi jogão, gente. Eu vou jogar. Tchau, tchau